Olha que linda, ela colocou a medalha no meu pescoço de prata Olha de bronze, mostra de bronze Tem um barulhinho, gente, é meu dia É sério, emocionado Eu comentei nos snaps atrás Que alguém tinha gritado no meu nome, certo? Eu não tinha visto quem era Era o arroz atrás de mim, o arroz com as mentiras Atrás de mim Ali parou, bem aqui na minha frente, no meio da multidão E gritou, tá aí, vim da Vila Olímpica Só pra te trazer uma medalha e tirar uma foto contigo E fez o vencido na vida, assim Vai lá Aí todo mundo olhou pra trás e começou a aplaudir, gritando Gente, pareceu assim, um noivado Foi linda, tô toda me tremendo E ele super fofo, perguntou pela Ludmilla A Verônica Hipólito também Foi abraçar a Ludmilla Todo mundo assiste, são seguidores, hein? Segue há quanto tempo? Há muito tempo, desde a época do... O Vé aqui sobe e me falou, ele fez o vencido na vida Eu que venci na vida, gente, eu tô... Foi um noivado, comparam todo mundo Gente, eu tô parecendo Uma tigresa observando a caça Eu vou atacar, viu? Vou atacar Nossa, eu não tô entendendo Tá todo mundo perguntando aqui Como a Ludmilla foi batizada Não sei por quê, hein? Tá geral Gente, hoje já teve um monte de recorde mundial E numa prova de corrida Tinha um brasileiro que começou em último lugar Depois foi pra quinta e terminei em segundo lugar Acabou de dar uma mãozada nessa cabeça E detalhe, ela não percebeu Olha como o Pedro é talentoso Aquele Instagram, cartão Ele que faz E olha que beleza de letra Esse rostinho bem aqui, nada a ver, né? Ó, bastidores de um cartão Assim que ele faz, gente Esse rostinho bem aqui Com cara de mal Cheio de pensamento na cabeça Pense pra uma seguidora guerreira Ela veio bem ali, ó Sabe do outro lado? Ela veio bem dali Nossa, ele me conhece! Caramba, vai Eu tô emocionada Ele trouxe a anelada Pra eu tirar uma foto comigo Meu Deus do céu, eu quero chorar Verdade Verdade Diz que me saiu na vida Me deu pin todo Não, ganhei meu dia O quadro olímpico Atleta cedo diferenciado Ó, tem que fazer um barulhinho, ó Amei, amei Quanto mudou meu dia Ganhei meu dia A estratégia dessa seguidora Ela ficou dando um zoom na câmera Tirando foto pra me achar É bem aqui, eu tô com a calça rasgada Ela me achou Johansson ainda não conseguiu Sair do lugar dele Ele veio aqui Ele se adora Só pra chamar uma foto comigo E no de mim Ele tá sendo atração Aqui do momento, pô Não parou ainda Ele não parou Desde quando fizer aquele momento Ó O pessoal do Bradesco Conseguiu captar esse momento Na hora que ele me chamou Eu fui pra frente Toda boba, caramba Eu fiquei sem acreditar Muito feliz Mudou meu dia O momento que ele colocou A medalha no meu pescoço Eu tô dando a beijo Meu Deus, uma medalha Isso aqui é um balão Como é que ele faz isso? O que é isso, seguidor? Não sei, seguidor Estou apenas filmando Gente, o que é isso? Eu não tô entendendo é nada Massa, né? Ei, pô O moço aqui Acabou de tentar me vender O mascote da Copa do Mundo Tadadu Tu te faz Ei, pô O moço aqui Acabou de tentar me vender O mascote da Copa do Mundo Tadadu Tu te faz A Ludmilla disfarçando Dizendo que tá vendo Alguma coisa bem ali no sofá Só que não Ela está esperando O camarão A bola de vôlei Eu ainda não tinha Enquanto isso O Pedro Com esta cara de mal Está fazendo coisas Belas e sentimentais Ana, Juliana, Isabela Um beijo pra vocês Seguidor, por favor Nunca me deixe esquecer De contar como a Ludmilla Foi batizado Sério Estou só esperando Algumas fotos Para provar Que isso aconteceu Seguidor Eu vou mostrar pra você Por que eu sou aqui O Kardashian Não tem ninguém Que emite melhor Essa mulher do que eu O que eu sou aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.